Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje vamos trazer revelações de Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Seu Zé Pilintra e Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Hoje é o dia de trazer revelações. Eles têm algo urgente para falar. Então eu peço que você se conecte a essa mesa, se concentre para receber uma mensagem, uma mensagem especial das Pombagiras ou do nosso amigo Zé Pilintra. Se concentre, escolha, pense em algo que você gostaria muito de saber e aguarde a revelação. Vamos ver se as moças falam com você ou se o nosso querido amigo Zé Pilintra, ele traz uma mensagem especial para a sua vida. Você pode mentalizar, se você quiser, uma pessoa especial, o ser amado, o ser de luz, para receber essa mensagem. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em todas as redes sociais. Faça parte da nossa grande família, a família Estrela Mística. Estamos com quase 600 mil seguidores. Então clica aí nesse botão vermelho, abaixo do vídeo, aperta esse botão, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando você ativa esse sininho, você não perde o nosso conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Quando você clica no like, o YouTube recomenda os vídeos do canal Estrela Mística para você. Por isso é tão importante você deixar o seu like. Se você não gostar do vídeo, você pode dar o seu dislike, porque o dislike também é importante para a gente saber como é que está o nosso trabalho, o que a gente tem que melhorar no nosso canal para poder agradar você. Então deixa aí com sinceridade que você deixe o seu like. Mas se você deixar o dislike também é válido, tá bem? Então vamos começar. Vamos trabalhar. Hoje a mesa é dos guardiões. Então vamos trabalhar. Hoje nós vamos trazer uma mensagem nas cartas do seu Zé Pilintra. E vamos trabalhar com o deck das moças. O deck de Dona Maria Padilha, que é a minha pombagira. E o deck da minha segunda pombagira, que é a Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas, a famosa Dona Sete. Então vamos trazer revelações hoje para vocês. Nesse momento eu peço para você se concentrar e pensar em algo que você quer muito saber. Ou você pode mentalizar alguém para ver se os guardiões vão trazer aquela resposta, aquela mensagem para a sua vida. Vamos começar embaralhando o deck das moças. Vamos trabalhar hoje com três cartas para cada pombagira. Vamos começar. Laroe Maria Padilha, salve a força de Padilha. Que Maria Padilha do Cruzeiro das Almas possa trabalhar na sua vida, trazendo resposta para você que precisa de resposta. Vamos trazer aqui três cartas para a Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, que ela possa trazer uma mensagem especial para você ou para a vida de alguém. Vamos agora pedir licença à Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas, para trazer uma mensagem especial para você. Dá licença, minha moça, Saravá, Dona Rosa Vermelha. Salve, Dona Sete. Que Dona Sete possa trazer uma revelação especial para a sua vida pelo dia de hoje. Laroe, moça bonita, Laroe, moça formosa. Traz uma revelação para quem está precisando de resposta. Vamos trabalhar, pombagira, vamos trabalhar, vamos trazer uma resposta especial para essa pessoa que está com o coração aflito, está precisando ter uma resposta da senhora. Então vamos ver o que sai aqui. Então nós já temos os montes das moças, Dona Sete, Dona Maria Padilha. Vamos agora trabalhar na força e no axé de nosso amigo Zé Pilintra. Vamos lá. Peço licença, meu pai Ogum, para tirar uma revelação na força e no axé do nosso amigo Zé Pilintra do Catimbó. Saravá, seu Zé Pilintra, salve toda a malandragem. Que seu Zé Pilintra possa trabalhar com toda a sua falange, trazendo resposta para quem precisa de resposta. Salve a sua força, meu amigo Zé Pilintra. Vamos trazer revelações aqui. Para a sua vida ou para a vida de alguém que está precisando de um direcionamento, está precisando de uma resposta do nosso amigo Zé Pilintra. Então nós já temos aqui todas as cartas, temos nove cartas na mesa. Você pode ouvir uma mensagem indicada, guardião, ou se você quiser, você pode escolher, mentalizar e escolher. Dona Rosa Vermelha é o número 1, seu Zé Pilintra é o número 2, Dona Maria Padilha é o número 3. Então se concentra e escolha, ou você pode também ouvir todos os montes, se você desejar. Você pode também fazer uma pergunta para cada guardião, para receber e adaptar a sua realidade quando a resposta sair. Então vamos começar com Dona Rosa Vermelha, rainha das sete encruzilhadas. É o número 1. Para você que se conectou a esse monte, vamos ver a revelação de Dona Sete. O que Dona Sete tem para te dizer? Qual recado, qual conselho sairá? Vamos ver aqui, vamos puxar aqui para frente, deixa eu afastar um pouquinho a câmera, que fica melhor. Então vamos lá, vamos trazer a revelação de Dona Sete. Vamos ver o que ela tem para te revelar em três cartas. Qual conselho, qual recado, qual a revelação ela tem hoje, segunda-feira para você. Então vamos lá. O infinito, a âncora e o reinado. Laroe, minha moça, que jogo maravilhoso. Salve a força de Dona Rosa Vermelha, rainha das sete encruzilhadas. Laroe, moça bonita, salve a força de Dona Sete, que Dona Sete possa trazer essa revelação especial para você ou para a vida de alguém. Dona Sete diz que vai dar tudo certo na sua vida ou na vida dessa pessoa que você mentalizou. Ela está trazendo a carta do infinito. E a carta do infinito, ela diz que o seu caminho está aberto ou o caminho dessa pessoa. Eu vejo caminhos abertos, eu vejo felicidade, infinitas possibilidades de você alcançar o que você deseja na sua vida. Eu vejo você alcançando estabilidade, segurança. Eu vejo você tendo equilíbrio financeiro. Eu vejo você alcançando aquele desejo, aquele sonho que você quer há muito tempo. Eu vejo você conseguindo e você tendo vitória. Olha a coroa da vitória, você sendo coroado porque você venceu, porque você conseguiu. Olha que jogo lindo. Felicidade, sucesso, realizações, equilíbrio financeiro, segurança. Se você pensou em alguém, eu vejo que essa pessoa está pensando em ser feliz com você. Eu vejo felicidade aqui. Eu vejo realizações. Eu vejo algo muito especial nessa mesa. Então eu vejo um jogo especial de Dona Sete para você. Então você adapte aí a sua realidade, porque o jogo foi especial. Ele foi realmente maravilhoso. São três cartas especiais que Dona Sete estão trazendo para a sua vida ou para a vida de alguém. Salve a força de Dona Sete. Gratidão. Vamos agora trazer uma revelação, uma força e no axé do nosso amigo Zé Pilintra. Saravá, seu Zé Pilintra, que ele possa trabalhar na tua vida ou na vida de alguém, trazendo resposta. Trazendo solução para aquele problema, para aquela situação que não anda. Então vamos ver o que o seu Zé Pilintra tem para te revelar. Saravá, seu Zé, salve a tua força. Peço licença para abrir as suas cartas. Vamos ver o que o seu Zé diz. A inveja, a chave, cuidado perigo. Olha o que seu Zé, ele traz aqui para você. Para você que mentalizou a sua vida ou a vida de alguém, ele está trazendo um alerta. Ele diz, olha, cuidado, tem inveja no teu caminho. E essa inveja é uma energia muito negativa, porque saiu junto com o dado de número um, dizendo, cuidado, perigo. Então é um alerta que existe no seu caminho, no caminho de alguém, uma energia muito pesada. Fizeram algo para você. E seu Zé, ele diz que essa energia é uma energia densa, para você ter cuidado. Por isso que a tua vida não está andando. É por isso que você não está conseguindo realizar. É por isso que você não está conseguindo seguir adiante. Até o que era para dar certo está dando errado. Então, seu Zé, já abre o jogo, te mostrando que tem algo errado aí. Colocar olho grande aí sobre a tua vida ou sobre a vida de alguém. É uma energia muito perigosa, é uma energia muito pesada. E ele está te alertando sobre isso, tá? Em relação a isso, porque você não está conseguindo resolver a tua vida. Mas ele, no centro do jogo, ele traz uma carta. E ele fala, para você ter fé, que tudo vai ser resolvido. A chave vem na tua mão, para que você tenha o poder de destrancar a tua vida. Aqui eu vejo como se teu caminho estivesse fechado, mas ele está mostrando a você. E se ele está te mostrando, é porque ele está te ajudando. A destrancar o teu caminho. A abrir todas as portas que se encontram fechadas. No amor, no trabalho, no dinheiro. Que a tua vida financeira, ela venha prosperar. Onde você pisar, você tem a vitória. Então, ele está te mostrando. Cuidado. Mandaram algo para você. Colocaram olho grande aí na tua felicidade, no teu trabalho. Por isso está dando tudo errado. Mas eu estou te ajudando. Eu venho aqui no jogo para trazer uma chave na tua mão. E sou eu que vou tomar frente da situação. E a partir de hoje, você tem a proteção. Você está guardado pelo axé do seu Zé Penintra. E ele não vai deixar você cair. Se ele te mostrou, é porque ele não quer que você caia. E ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a te levantar. Ele vai resolver tudo que precisa ser resolvido. Aquela pessoa que você está abrigada, acalma teu coração. Porque tudo vai passar. E o mal, ele não dura para sempre. Essa energia negativa, ela vai embora. Ela vai embora. E você vai ter o poder de resolver a tua vida. A tua vida com o ser amado. A tua vida na questão profissional. A tua saúde. Você sente um cansaço. Você sente dores nas pernas. De repente, a tua saúde. Você se viu assim. Sabe? Você já foi no médico. E o médico não descobre. Energia negativa. Então, seu Zé, ele está te mostrando que existe no teu caminho muita inveja. Estão tentando te derrubar. Mas ele não vai deixar você cair. Então, essa foi a mensagem do seu Zé Pilintra para a tua vida. Ele diz que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Confie na força e no axé do seu Zé Pilintra que ele traz a chave. Se bloquear o teu caminho, ele vem para abrir teu caminho. Ele vem com essa chave na mão para destrancar tudo que está trancado. Então, confie na força e no axé do seu Zé Pilintra. Chama por ele. Fala, seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra do Catibó, que é o meu guia. Chama por ele. Grita o nome dele e fala. Me ajuda. Me socorre. Estou precisando de ajuda. Está acontecendo isso, isso e isso. Eu confio no Senhor. Acende uma vela para ele. Acende uma vela para ele. Faz o pedido com fé. Que eu tenho certeza que tudo vai ser resolvido na tua vida. Então, essa foi a revelação do seu Zé Pilintra. Quem tem proteção não cai não, tá? Você tem anjo de guarda. Você tem proteção. Então, não fica pensando que energia negativa, que feitiço que fizeram vão te derrubar. Não vão. Você tem proteção. Deus está na frente. Então, quem é mais forte do que Deus? Ninguém. Então, não pense em nada disso. Não fica pensando. Ah, fulano fez feitiço. Ah, fulano botou olho. O seu Zé está mostrando que fizeram algo para você. Mas ele está dizendo para você não se preocupar porque ele está tomando frente da situação. Então, não se preocupe em relação a isso. É só com oração que a gente combate o mal. Então, comece hoje fazendo orações. Faça oração do credo. Faça oração de Salmo 91, tá? Você precisa se conectar com a espiritualidade. Porque quando você se conecta, você fica fortalecido. Você fica forte o suficiente para vencer qualquer barreira. Então, qualquer olho grande, qualquer situação negativa que venha aparecer aí na tua vida, você vai conseguir derrubar. Porque você vai estar forte o suficiente para seguir em frente. E isso aí não vai atrapalhar o teu caminho. Tá certo? O importante é você ter fé e pensamento positivo. Se você tiver tudo isso, você consegue passar por qualquer situação. Para tudo, tem solução. Tá bom? E seu Zé, ele está trazendo a chave. Justamente o que ele está trazendo na tua mão. Para destrancar a tua vida. Para te ajudar. Para te dizer. Estamos juntos. Estou aqui para te ajudar. Você não vai cair porque eu estou ao seu lado. Então, essa é a mensagem que seu Zé Pelintra. Salve a tua força, seu Zé. Salve a tua força. Ele veio aqui trazer uma mensagem especial para a tua vida. Tá bom? Ou para a vida de alguém. Então, agora vamos para o último monte. Monte gratidão, seu Zé. Vamos para o último monte. Monte de Dona Maria Padilha. Vamos ver o que Padilha traz para você ou para a vida de alguém. Em três cartas. Vamos ver o que ela tem para te revelar. Salve a tua força, Padilha. Padilha traz, olha, a chuva de bênção. A luz. E a coroa de ouro. Olha que jogo lindo. Dona Rosa Vermelha trouxe aqui a coroa do rei. E Padilha está trazendo uma coroa da rainha. Olha que lindo. Jogo lindo também. Para você que escolheu, Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Ela diz que você terá vitória. Que vai dar tudo certo na tua vida ou na vida de alguém. Ela está trazendo chuva de bênçãos para você. Ela está trazendo chuva de bênçãos para você. Representando que vai dar certo. Aquele projeto, aquele sonho. Aquele pedido que você tem. Aquele desejo que você tem no seu coração. Vai dar certo. Vai dar certo. Pense sempre positivamente. Porque a luz sempre será maior do que as trevas. Sempre pense positivo. Ninguém vai te impedir de ser feliz. Ninguém vai te impedir de alcançar a sua vitória. E a vitória está aqui. Ela está aqui. Essa coroa representa a sua vitória. É você vencendo. É você superando os obstáculos. É você seguindo adiante. Com a certeza que você vai ter essa vitória. Então, Padilha traz uma mensagem muito especial para a sua vida. Ela traz a felicidade. Ela traz as realizações. Ela traz os caminhos abertos. Ela traz prosperidade. Melhora na saúde. Ela diz que tudo vai dar certo. Porque no centro do jogo, ela traz essa luz. E é essa luz que vai afastar toda a negatividade da sua vida. Para que você venha reinar. Para que você seja coroada. Com essa coroa de rainha. Para que você tenha a vitória que tanto você deseja. Então, essa foi a mensagem de Dona Maria Padilha. Salve a tua força, Maria Padilha. Laroyê, minha moça. Que Padilha possa trabalhar na vida de todos vocês. Trazendo vitória. Trazendo realizações. Trazendo felicidade para o teu caminho. Para o caminho dessa pessoa que você mentalizou. Foi um jogo lindo. Lindo mesmo. Gratidão, Padilha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Meus queridos e amados seguidores do canal Estrela Mística. Espero que vocês tenham gostado. Na força e no axé dos guardiões. Dos meus guardiões. Que eles possam trabalhar na vida de vocês. Só faltou seu tranca-rua. Mas da próxima vez eu trago seu tranca-rua das almas aqui na mesa também. Tá bom? Mas os três aqui estão bem representados. Que eles possam trabalhar na vida de vocês. Trazendo luz. Trazendo um grande axé especial para todos. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.